Hoje nós vamos bater um papo com a nossa amiga Maria Elvira Tavares. Gente, um tema maravilhoso. Eu, particularmente, estou amando Reiki. E essa bela, maravilhosa amiga vai falar sobre isso. Seja bem-vinda, minha amiga. Ei, querida. Muito obrigada. Obrigada a todos. Calma aí. Energia boa. Vamos espalhar pelo mundo. Maria Elvira, é muito bom estar aqui com você. Estar fazendo essas sessões de Reiki, estar conhecendo um pouquinho sobre o Reiki é maravilhoso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Reiki, como surgiu, para que serve. Porque eu sei que vocês, meus queridos internautas, também, algumas pessoas, claro, devem conhecer. Mas algumas não. E a importância do Reiki para a nossa vida, para a nossa saúde. Oh, que maravilha. Fala para a gente um pouquinho sobre esse bem-estar, essa boa energia. Então, Reiki. Rei é a energia universal. Que jorra sobre todos nós infinitamente. O Ki é a nossa energia pessoal. É um termo oriental. Alguns falam o Shi, não no Reiki. Mas o Ki da energia pessoal, por exemplo, Tai Chi Chuan. É a mesma coisa. É o Ki da energia pessoal. O Shi, o Ki. Então, o Reiki trata-se de uma energia que o Reikiano canaliza, né? Pelo sétimo chakra, né? A gente se abre para receber e a gente transmite pelas mãos, pelo coração, pela fala e pelo olhar. O Reikiano, ele vibra Reiki por todos os poros. E é uma energia de harmonização. Ela traz o centramento, traz o alívio das dores, traz clareza mental, a calma. Quando existe doença mais grave, em que é necessário fazer uso de tratamento mais pesado, remédios que costumam provocar efeitos colaterais, o Reiki diminui os efeitos ruins e potencializa os bons efeitos do tratamento. E acho importante frisar, né? Que é uma terapia que não vem com a proposta de substituir nada, né? Ela vem com a proposta de acrescentar. A gente anda de mãos dadas. Com o psicólogo, com o médico, qualquer outro tipo de terapia. O Reiki chega, sem brigar. Ah, Mário Vira, mas eu estou fazendo quimioterapia. Sem problema. Venha. A quimio, ela costuma, é um desses tratamentos que costuma trazer, né? Mal-estar, enfim, uma série de consequências. E o Reiki consegue abrandar isso, né? E consegue potencializar o efeito que vai acalmar a doença. Combina com tudo. Outra coisa, o Reiki a gente aplica em humanos, o Reiki a gente aplica em animais, a gente aplica nas plantas e a gente aplica nos ambientes. Harmoniza tudo isso. Gente, é claro e evidente que eu vou perguntar, né? Animal. Eu sou apaixonada, você sabe disso, somos pelos animais, pelas plantas, pela natureza, enfim. Mas o animal, principalmente quando ele é muito agitado, né? Às vezes, por estar passando tanto sofrimento, né? Sofrimentos, maus tratos. O Reiki pode aliviar isso também, né? Sim, sim. O efeito nos animais é fantástico. E a gente sabe que eles têm uma visão diferenciada da nossa, né? Alguns mestres afirmam que os animais conseguem enxergar a nossa aura. Então, eles enxergam, sabe? Eles não só recebem, sabe? Como se aninham, né? Em busca dessa energia que sai das nossas mãos. É muito bom de se ver. Ai gente, é espetacular. Mas vamos lá, senão eu fico aqui, ó, perguntando sobre os animais a tarde toda. Maria Elvira, quando começou, qual é a história real do Reiki? Então, a gente tem, vamos chamar assim, a mitologia do Reiki. A gente tem uma história, uma tradição que é contada, que é recontada, né? Então, eu não costumo discutir com tradição. Eu acolho, né? E como mestra, quando eu introduzo as pessoas ao Reiki, eu reconto essa história. Ela traz a base da nossa tradição. Então, conta a tradição, né? Que o doutor Mikau Sui, um monge japonês, né? Quando o Japão começou a receber os mercadores do Ocidente, né? Os navios mercantes americanos chegando lá. Ao mesmo tempo que chegam as mercadorias, chegou também a notícia do cristianismo. E aí, eles lá se espantaram, porque era relatado que Jesus curava os doentes. Então, o doutor Mikau Sui era monge e ele foi abordado pelos seus discípulos. Mas, mestre, por que que esse tal Jesus curava? Por que que aqui o budismo, que era a religião dele, por que que a gente não cura? Então, aí começa a trajetória de busca, né? A trajetória de herói do doutor Mikau Sui. Ele procura o monge mais antigo, o monge orienta. Bem, se a notícia vem do Ocidente, vá para o Ocidente procurar. E aí, conta a tradição, que ele vem para os Estados Unidos, ele vem para a América, e ele fica sete anos estudando o cristianismo e não encontra respostas para curar. Ele não consegue encontrar. E o que ele ouve aqui no Ocidente é que a religião cuida do espírito, né? E os médicos curam do corpo. E aí ele volta com as mãos vazias. Foram os primeiros sete anos. Quando ele relata isso, reporta isso ao monge maior, né? O mestre dele, o mestre fala bem, se o Ocidente não tem resposta, vá buscar no Oriente. E aí ele vai levar mais sete anos. Isso é um número cabalístico, né? Tem tudo a ver, né? Quantas vezes devo perdoar sete vezes? Não, sete vezes setenta, né? O sete tem uma conversa com o infinito. Então ele sai sete anos mergulhando no budismo. E termina por parar num mosteiro no Tibete. E lá ele encontra pergaminhos que foram escritos por discípulos de Buda. Lembra que Buda, ele vive 500 anos antes de Cristo, né? Então eram pergaminhos antiquíssimos, né? Nós já estávamos no século XX e ali ele encontra muitos símbolos desenhados e escrito em sânscrito. E ali se dizia que aqueles símbolos é que abriam as energias de cura. Ele olhou praquilo, ele olhou praquilo, não entendeu nada, anotou alguns dos símbolos, né? E volta pro mosteiro com aquilo na mão sem ter resposta ainda, né? E aí o monge fala, bem, agora eu te aconselho a silenciar, né? Vá silenciar, vá meditar e vá buscar dentro de você, né? A síntese de tudo que você encontrou. Então ele morava em Kyoto, uma cidade no Japão. Isso é real, é comprovado. Tem lá o mausoléu do doutor Mikau Sui, ele foi homenageado pelo imperador, pelos trabalhos emprestados. Enfim, em Kyoto tem um monte que é usado para meditação. Ele é muito... os budistas frequentam aquele lugar. Se chama Monte Kuriyama. Então lá vai o doutor Mikau Sui, conta a tradição. Que ele ficou 21 dias numa caverna lá em cima do Monte Kuriyama, meditando, esperando, esperando. Dizem que ele contou o tempo com pedrinhas, né? E estava em jejum. Aí pausa, gente. Não quero acreditar que seja jejum sem comer nada por 21 dias. Eles lá, geralmente, quando fazem jejum, eles levam bolinhos de arroz integral com meboche, que é uma ameixa salgada que não deixa azedar. Então quero crer que ele bebia água, pegava água da chuva, certamente, e comia aquele arrozinho. Pronto. No 21º dia, ele teve uma experiência de iluminação. A gente, na nossa tradição cristã, a gente tem um relato de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, né? Que ela teve... foi uma coisa tão forte que ela foi lançada ao chão, né? Com muita luz. Enfim, o doutor Mikau Sui passou por isso. Uma luz imensa entrou na caverna, penetrou pela mente, pelo corpo. E essa luz veio com o desenho dos símbolos que ele tinha visto, né? Que ele tinha desenhado. E aí, quando ele volta, se ele voltou revigorado, ele tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido. Então ele vai descer o Monte Curiama. As árvores do Monte Curiama são árvores de raízes externas. Nisso que ele está correndo e descendo, ele pá, chuta uma árvore e machuca a cabeça do dedo. Aquela sangueira. Então, o primeiro movimento que ele teve foi segurar o dedo, né? O que a gente faz quando machuca, né? E aí, pra surpresa dele, ele sentiu um alívio muito grande na dor e o sangramento parou. Ele falou, opa, tem alguma coisa aqui mesmo, né? Isso é muito simbólico, porque a primeira pessoa que ele vai curar é ele mesmo. É um convite pra gente. Desce o morro, chega lá embaixo, tem uma estalagem, onde geralmente aqueles que ficaram peregrinos lá em cima, eles pedem sempre um caldinho, né? Pra revigorar e ele pediu comida, né? E o cara falava, mas você estava em jejum, eu quero comida. Também não quero acreditar que seja uma feijoada, né gente? Vamos quebrar os tabus, né? Imagino que tenha sido ali, né? Talvez o Iacsobe, sei lá o que que é, que ele pediu uma sopa mais fortalecida e ele bateu aquele prato feliz da vida, sem nenhuma indisposição. Quem o serviu foi a filha do estalajadeiro e ele percebeu que o rosto dela estava inchado e ela com aspecto de dor, ela estava com dor de dente. Então ele pediu permissão ao dono, né? Ao pai dela, pra colocar a mão no rosto dela e ela sentiu alívio também. Aí ele saiu dali, pronto, né? Tá tudo resolvido, tá tudo dominado. Chegou no mosteiro, naquele mesmo movimento, o monge maior, o mestre dele estava recolhido de muita idade com uma crise de reumatismo. Ele subiu, colocou as mãos no mestre, no joelho, nos pés, o mestre sentiu alívio. E aí o mestre falou, ó, parece que você encontrou a resposta, o que que você vai fazer? Eu vou sair pelo mundo curando, vou curar todo mundo. E aí ele saiu dali e ele começa essa caminhada de cura pelo bairro mais pobre de Kyoto. Vai ali, então, ladrões, prostitutas, viciados, bêbados, ele encontra todo esse tipo de gente e ele chega assim, vem cá que eu vou botar a mão em você, eu vou te curar. E saiu botando a mão em todo mundo, fez aquela revolução. E a hora que ele achou que estava tudo dominado, ele foi embora, ele viajou por sete anos. Contando da chegada dele nos Estados Unidos até o encerramento dessa peregrinação. Botando a mão em todo mundo, vem cá que eu quero te curar, vem cá que eu vou te curar. Depois, no final dos sete anos, ele volta a Kyoto. E ele resolve ir naquele mesmo bairro. Porque ele queria ver aquele lugar com muito sucesso, com muita prosperidade. Mas, para a frustração dele, ele encontrou a maioria das pessoas na mesma circunstância que ele havia encontrado sete anos atrás. E aí, ele ficou muito arrasado, sentou no meio-fio e começou a chorar. E tinha um bêbado encostado assim do lado e viu ele chorando e o reconheceu. Falou, doutor, mas por que o senhor está chorando assim, doutor? E aí ele falou, ah, meu filho, eu estou chorando de vergonha. Porque tem sete anos que eu prego uma grande mentira. Aí o cara falou, doutor, mas o senhor pregando mentira, por quê? E aí ele fala assim, tem sete anos que eu falo para as pessoas que eu vou colocar a mão nelas e vou curá-las. E agora eu chego aqui, encontro vocês da mesma situação e percebo que eu não tenho poder nenhum para curar ninguém. E aí o bêbado fala, não, doutor, se é por isso, o senhor pode parar de chorar. A mão do senhor é muito poderosa mesmo, o senhor consegue... Mas então, se a minha mão é poderosa, por que você está aí, bêbado, encostado nesse canto, sem trabalhar, né? Aí o bêbado falou, não, doutor, vou explicar para o senhor, o senhor vai entender. É que dá muito trabalho ser são. É necessário acordar todos os dias cedinho, botar o pé na água, plantar o arroz, plantar a semente, e acordar cedo todo dia e vigiar se tem bichinho, catar os bichinhos, esperar crescer. Quando vier o arroz, colher todos os grãos e, enfim, doutor, é muito mais fácil eu chegar aqui, encostar nesse lugar, fazer uma carinha assim de pobre coitado, e aí passa um, passa outro, dá uma moedinha, e ali eu garanto meu pão, garanto meu saqueio e levo a vida. E a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então é isso, o rei que acabou se propagando, o mundo afora, né? E é uma energia muito, muito forte, muito poderosa, mas só pode ajudar quem quer ser ajudado. É, você entendeu o recado. E isso é na vida em qualquer aspecto. No relacionamento, no trabalho, no dia a dia. E no rei que não poderia ser diferente, né? Principalmente quando se fala de uma energia tão forte, né? Porque a gente vive realmente, tudo tem energia, né? Mas, Maria Elvira, pra gente parar de conversar um pouquinho e mostrar na prática como funciona, hoje eu tenho a minha sessão de reiki com a nossa maravilhosa Maria Elvira. E vocês vão poder acompanhar um pouquinho. E se você tiver vontade de fazer uma sessão, duas, três, não sei quantas você vai precisar, mas a nossa amiga que pode falar melhor sobre isso, venha. O contato da Maria Elvira vai estar aqui, ó, na descrição. Entre em contato. E qualquer dúvida, bate um papo com ela antes da sessão, é tão gostoso. E esse ambiente aqui é exatamente assim. Esse silêncio, esse ar puro, e esse chazinho aqui, que todas as vezes está aqui preparadinho pra gente. Maria Elvira, eu queria só falar uma coisa que eu acho que é importante. Que algumas pessoas dizem assim, é, ah, isso é efeito placebo, né? A pessoa quer ficar bem, então ela diz que acredita e o reiki vai ajudar. Eu sempre tenho uma resposta, que é a seguinte, a gente tem efeitos extraordinários com pessoas, por exemplo, que estão em coma na UTI. Então, que sugestão essa pessoa pode estar recebendo, se ela está ali, né, fora, fora da sua própria consciência, né? Que sugestão a gente pode fazer pra um bichinho, né, que está todo encolhidinho, que está todo assustado, que de repente você põe a mão e ele recebe calma. Desde quando a gente, é, sugestiona uma planta, né? Então, são coisas muito concretas mesmo. E eu queria também completar dizendo que eu trabalho com duas linhas de reiki. O reiki tradicional, que é o doutor Mikau Sui, que eu acabei de contar a história, né? Que implica na imposição de mãos em determinados pontos, né, do organismo. Mas eu associo ao reiki Karuna. O reiki Karuna, ele foi descoberto há pouco tempo, nos anos 90, né? E ele usa muito, além da aplicação, né, com as mãos, mas ele usa muito a voz, né? A aplicação a partir da voz. Então, a sessão de reiki que você vai fazer o registro, né, que o Fabrício vai registrar pra nós, vocês vão observar que eu trabalho tanto impondo as mãos como cantando. Eu canto mantras. E esse canto, que é uma fonte poderosa do reiki Karuna, ele amplifica muito o efeito, né? Então, são mantras que existem, mas são cantos, na maioria deles, que eu mesmo intuí e que eu mesmo canto. Então, é um tipo de aplicação de reiki que é diferente da gente que trouxe, né? E os resultados são muito bacanas. Vamos lá? Vamos lá? E os resultados são muito bacanas. E os resultados são muito bacanas. E os resultados são muito bacanas. Amém. Esse aqui é o doutor Mikau Sui, é um monge japonês que no princípio do século XX redescobriu o reiki, né, e trouxe ele de volta pra nós. É uma imagem trabalhada a partir da foto dele, tá, isso que eu quero dizer, ele é um ser real, né. Aqui, pra quem ainda tá planejando ter filho, aqui tem uma sugestão boa de nome, é o senhor Shujiro Hayashi. Shujiro Hayashi é um médico japonês, foi um médico japonês, né, é medicina oriental, medicina chinesa, né, que foi discípulo do doutor Mikau Sui. E foi o doutor Shujiro Hayashi quem definiu as posições de aplicação do reiki, né, por ele conhecer os nossos chakras, né, todos os pontos energéticos, ele estabeleceu, né, o aprendizado dos pontos certos pra que pudesse potencializar a ação do reiki. E foi o doutor Shujiro Hayashi quem iniciou a senhora Awayo Takata, né, uma havaiana linda, que foi, ela e a esposa do doutor Shujiro Hayashi foram as primeiras mulheres a receber a iniciação do reiki. Lembramos, né, que a sociedade japonesa é muito fechada para as mulheres, né, as mulheres ainda tem que andar atrás dos homens e tal, então eles não achavam que as mulheres eram dignas de ter o reiki nas mãos, né. Mas a senhora Hawaio Takata, ela obteve, né, um tratamento com o doutor Shujiro, ela foi ao Japão e ela tanto insistiu que ele acabou cedendo ao pedido dela e da esposa. Isso, ele estava pressentindo a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E ele teve medo que todos os mestres fossem pra guerra e o reiki se perdesse. Daí foi importante iniciar mulheres. E a senhora Takata, ela, quando acontece o ataque a Pearl Harbor, no Havaí onde ela morava, ela se muda para a Califórnia. Então, ela é a responsável pela introdução do reiki no ocidente, né, porque você quer que uma novidade se espalhe, naquele momento era lá o melhor lugar, né. Então é isso, esses três mestres, eles tiveram grande importância para todos nós, né. Aqui é uma gravura que mostra os chakras, né, que às vezes a pessoa não sabe do que é que a gente está falando. São os pontos de energia do corpo da gente. Eu não sou vidente, eu sou sensitiva. A gente vai apurando a sensibilidade das mãos, do coração, né. Mas quem é vidente e consegue enxergar a aura e, por consequência, os pontos de energia, descreve o chakra. Chakra é uma palavra indiana que significa roda. E ela enxerga rodando, né, os pontos de energia giram para fazer a troca, né. Doa a nossa energia e recebe, doa e recebe. Então são sete os principais chakras, né. Começando pelo chakra base, que é de cor vermelha. Esse chakra tem só um vórtice. E terminando pelo chakra da coroa, que também só tem um vórtice, né, que olha para cima. E aqui os demais chakras, os pontos de troca, né, tem na frente, tem atrás. E eles dizem que o ser humano, ele foi criado para ser uma antena, que capta a energia que vem do céu, né, a energia celeste, lança essa energia na terra, capta a energia telúrica e lança essa energia para o céu. E acontece que nós viemos desenvolvendo um pensamento muito cartesiano, né. Só se eu puder reproduzir no laboratório que aquilo existe, né. Então todo o lado feminino da humanidade, ele foi deixando mesmo de lado só mesmo a objetividade que funcionou. E isso embotou as nossas competências, né. E aí a gente tinha uma mestra que falava assim, você pensa, Maria Olvida, a criatura mora no décimo andar de um prédio. A terra está lá para baixo, né. E aí ela acorda cedo, põe a roupa, põe um sapato com um solado de borracha, pega um elevador, desce até a garagem, anda na garagem com um solado de borracha, entra no carro com quatro pneus de borracha, e aí estaciona na garagem do prédio onde ela trabalha, pega o elevador e vai lá para o décimo andar do prédio onde ela trabalha. Onde é que está tendo essa troca de energia, né. É por isso que a gente diz que a gente perde o movimento, isso é o vivo, né. O movimento aqui, ele mingua de dezembro a fevereiro. Por quê? Todo mundo na beira da praia, andando descalço, molhando os pés, tomando o sol, olha bem, se alimentando de toda essa energia, né. Então nessa época ninguém tem problema. O corpo começa a voltar para buscar a terapia a partir de fevereiro. Então aqui é só para identificar esses pontos, né, da forma como eles são descritos. Aqui também, uma pessoa em posição de lótus, né, e a identificação de todos os chakras, né, das rodas. E eles que a gente precisa fazer voltar a girar. Qualquer um que pare, que trave, prejudica o funcionamento de todos. O fluxo tem que acontecer, né, para que a gente tenha a nossa harmonia. Então vou citar exemplos extremos, acho que são bem corriqueiros, né. Então quem é muito ligado ao chakra básico, que é a da matéria, o vermelho, o pé no chão, que é o chakra da concretização, ela pode se transformar em uma pessoa muito materialista, só do concreto. E aí quando esse chakra está exacerbado, é bastante comum que o sétimo chakra, que é o chakra da espiritualidade, né, da elevação, da busca da quinta dimensão, ele se, afecha, ele se, né, então a pessoa só olha para o concreto, só olha para aqui, e já não se abre mais, né, para o seu aspecto superior. E o contrário também é muito comum, né. O contrário, o que acontece? A pessoa fica tão ligada, né, à espiritualidade, às crenças, né, à religiosidade, que perde o pé no chão, né, fica esperando Deus resolver, né. Tudo bem que ele está sempre com a gente, mas ai de nós se não fizermos a nossa parte, né. Então muitas vezes a gente está em desequilíbrio numa dessas funções e desenvolve doenças, desenvolve depressão, tristeza, ir embora, uma série de coisas, né, acumulação. Tudo isso está muito ligado a desequilíbrios nas nossas energias. E a gente não sabe, né. Então o reiki também se presta para todas essas harmonizações. É isso. Gente, isso aqui é um pouquinho, porque o reiki é extenso, conforme a Maria Elvira havia comentado no início. Mas é muito bom, faz muito bem. Eu estou me sentindo assim, tão aliviada. Corre, corre, né, a gente corre 24 horas praticamente, principalmente a mulher. Filhos, marido, trabalho, a gente precisa um tempinho pra gente. Maria Elvira, é muito bom, é muito importante conhecer um pouquinho sobre o reiki, sobre o seu trabalho, que é um trabalho lindíssimo. É um trabalho de amor, porque ajudar ao próximo é amor. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada, querida. É uma missão, né, e a gente aprende com o doutor Mikau Sui, né, que nós somos apenas, nós reikianos, somos apenas bambus, bambusucos. Eu não tenho poder nenhum sobre as energias que saem da minha mão. O reiki, ele só faz o bem. Eu não tenho como tentar fazer qualquer coisa ruim a partir do uso da energia do reiki, mas é ele quem faz. Eu só ponho a mão e ofereço o meu tempo, sabe? Então, a gente trabalha muito no nível da humildade, sabe? Eu acho que o meu mérito é estar sempre estudando, sempre buscando novas formações e me disponibilizar para o serviço. Mas o resto, filho, é o reiki fazendo. Venha. Faça uma sessão. Conheça um pouquinho sobre o reiki. Faz muito bem. Programa Olho a Olho com Cida Campos, desta semana, fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho Com Cida Campos Com Cida Campos